E aí gente, começando mais uma semana com muita música, informação e conteúdo cultural aqui na TV de todos os gaúchos e gaúchas. Eu sou o Messias Gonzalez e este é o Radar, o programa de todas as tribos entrando no ar aqui na TVE. A gente já invadiu a tua telinha graças ao sinal digital da emissora e também da internet. tve.com.br é o nosso site, é só entrar lá e clicar na aba TVE ao vivo para assistir o Radar de qualquer lugar do planeta. E no programa desta segunda tem a Agenda Cultural para tu conferir o que rola de melhor entre hoje e quarta-feira no Estado. Vamos falar também de Morro Estoque, pois é, já neste final de semana. E de imediato vamos até a Feira do Livro falar com a Pathy Salvadori, que vai nos contar um pouco sobre a rede de leituras da feira. É isso mesmo, Pathy. Vai daí. Oi, e aí Messias, tudo bem? Um oi também para quem está acompanhando o Radar. Sim, vai ter muito Radar na semana. A semaninha está só começando. Muita Feira do Livro aqui também. E aqui já vou imediatamente para quem veio aqui conversar com a gente, que é o Eduardo Henrique Peixoto, que é sim o produtor cultural da Rede de Leitura e Bibliotecas Comunitárias do Rio Grande do Sul, que tu mencionou aí, Messias. E a gente já vai perguntar para ele que percurso tem esse projeto, já que ele tem mais de 11 anos, não é isso? Isso. O Rede de Leitura já atua há 11 anos nas regiões periféricas de Porto Alegre. Atualmente, somos sete bibliotecas localizadas em Cachoeirinha, Eldorado do Sul e também aqui em Porto Alegre, nas regiões da periferia da cidade. Bom, e esse projeto tem uma atividade especial, duas atividades, três atividades especiais no fim de semana. Eu tenho aqui marcado que no dia 16, às 10h30 da manhã, vão ser conversas práticas da democratização da leitura. Às 7h30 da noite, o Islã Poetas Vivos e no dia seguinte, que é o domingo, vai ser o Sarau Marginal. Conta um pouquinho o que vão ser essas atividades. É só para o fim de semana, tem bastante tempo para se programar ainda. Tem, com certeza. Então, no dia 16, às 10h30 da manhã, nós temos as conversas com práticas que democratizam a leitura, que são exemplos, durante todo o Brasil, de projetos, ações ou pessoas que auxiliem na democratização da leitura. Então, nós temos como convidados do Pernambuco a Cida Fernandes, que ela é coordenadora do Centro Cultural Luiz Freire. Temos também o Otávio César Júnior, que é escritor lá da periferia do Alemão, do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, na qual ele faz um projeto em relação a jogos, categorizada, com a leitura. Temos também aqui de Porto Alegre a Maria Luísa Rosa, que ela é mediadora de leitura de uma das nossas bibliotecas, a Biblioteca Comunitária Aninha Peixoto, aqui do Rede de Leitura. E também a Renata Borges, que ela trabalha como coordenadora da Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães, que tem um ramal na Restinga, então ela vai trazer alguns exemplos de como a Biblioteca Pública pode incidir na periferia e realizar seus trabalhos. E o mediador sou eu mesmo, Eduardo, e que faço parte do coletivo já, como produtor cultural e na comunicação. E vou fazer esse meio de campo, falar um pouco do nosso trabalho do Rede de Leitura. Como é que tu acha que essas atividades ajudam a fazer a galera ler mais, a levar os livros para o pessoal? E qual é a relevância dessa literatura toda? É, nós, as Bibliotecas Comunitárias, a gente tem o costume de trabalhar muito com a literatura marginal, literatura africana, indígena. Então, até a nossa programação, ela foi muito pensada em trazer uma leitura que represente a galera da periferia, represente a favela, represente o pessoal que, às vezes, não tem tanto destaque e tanta voz, né? É realizado no sábado à noite, às 19 horas, com os Poetas Vivos, que é uma iniciativa cultural aqui de Porto Alegre. Nós vamos trazer muito essa questão da literatura periférica, de como se expressar através da poesia. E é uma competição que terão representantes das bibliotecas comunitárias, então, que valida a nossa leitura, a nossa produção da periferia. E também o sarau, que é uma forma que nossas bibliotecas trabalham muito, de incentivo à leitura, à democratização do acesso, entre outras, mediação de leitura, empréstimos que a gente realiza, né? E estar na Feira do Livro é bacana de alguma forma para vocês? É muito bacana. É legal por ser representativo, né? É o nosso segundo ano na feira, com uma programação mais atuante. Ano passado, nós estivemos com uma mesa de debates também. E esse ano, a gente conseguiu um maior espaço para poder falar sobre as bibliotecas comunitárias, os trabalhos que a gente realiza e toda essa questão da periferia, que muitas vezes, aqui na Feira do Livro, não tanto, mas em outros espaços, é esquecido, é invisibilizado, né? Show de bola, então. Olha aí, que bacana, Eduardo Henrique Peixoto, do Redes de Leitura e Bibliotecas Comunitárias do Rio Grande do Sul. Fiquem ligados ali na programação, que outras atividades assim, bacanas, estão aqui na Feira do Livro. E agora, a gente encerra por hoje, tem muita Feira do Livro pela frente. É contigo, Messias. Valeu, valeu, Paty. Não te esquece que esta é a última semana de Feira do Livro. E se tu quiser ficar ligado sobre as novidades que rolam por lá, não perde as nossas entradas ao vivo aqui no programa, também no Estação Cultura, às duas da tarde, e no especial sobre o evento que passa sempre às sete da noite, logo depois do Consumidor em Pauta. É a TVE na Feira do Livro de Porto Alegre. E agora sim, para fazer o som nosso de cada tarde, estão aqui com a gente esses veteranos do rock do Estado, Tarcísio Meiras Band. Play no som aí, gurizada. Me dá um pãozinho! Me dá um pão, me dá um pão... Me dá um pãozinho com a Murcia! Ah, yeah! Me dá o pão! Me dá o pão! Me dá o pão! Me dá o pão! Vai, Luiz! Black and Low! Me dá o pão! Me dá o pão! Me dá o pão! Me dá o pão! Inverte, Inverte! Me dá um tio! Ah, me dá um tiozinho! Me dá um tiozinho! Me dá um tio! 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 Uh! Tchau, tchau, tchau. Agora a gente vai falar sobre o Morro Estoque, nesta quinta já começa a edição de número 13 deste grande festival, que neste ano vai contar com 40 bandas se apresentando no Balneário Ouro Verde, lá em Santa Maria. E quem fala mais a respeito são os produtores da Marquise 51, que está realizando o evento, a Alessandra Rodrigues e o Paulo Neto. Tudo bem, gente? Tudo bem, tudo ótimo. Vamos contar um pouquinho a história deste festival consagrado já no calendário cultural do Estado, há 13 anos já. Como é que surgiu o Morro Estoque, lá no pé do Morro Ferra Brás, em Sapiranga? E com que objetivo que ele surgiu, Grisada? Na verdade, o Morro surgiu em 2006, foi a primeira edição do Morro em Sapiranga. E a ideia do festival partiu do Paulo Zé, que foi ele quem começou a fazer o Morro Estoque, enfim, de circulação dele na Europa com a Norrest. E ele foi em vários festivais rurais, né? E ele pensou, pá, por que a gente não faz isso aqui no Sul, né? Então, ele escolheu Sapiranga ali no Bar do Morro, onde aconteceu o festival durante oito anos, né? E, enfim, depois a gente foi para a Capela de Santana até chegar em Santa Maria, onde a gente está fazendo o festival desde 2016, né? E aí o festival sempre com essa ideia, né, de coletividade, né, colaboração. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a curadoria colaborativa, né? Sobre a Comuna Morro Estoque, que está aí junto, né, nesse ano. Então, a Comuna surgiu em 2016. O público sempre foi muito próximo do festival, mas a gente queria trazer a galera para mais perto, né? Então, a Comuna funciona assim. A gente começa a vender ingressos, assim, sem ter nenhuma atração anunciada ainda, né? Sim. E a Comuna daí, a gente tem um tempo, um mês mais ou menos. Então, todas as pessoas que compraram o seu ingresso durante o mês fazem parte da Comuna, que é uma curadoria colaborativa. Então, as pessoas postam bandas que elas gostariam de ver no festival, né? Todas as bandas inscritas em editais, as oficinas e tal, a Comuna também opina nas bandas que elas gostariam de ter no festival. Então, a gente sempre trabalha com uma consultoria também na Comuna para nos ajudar nessa curadoria, né? E o festival, ele movimenta muito a economia também, né? São milhares de empregos, né? Empregos diretos, né? Que ele gera. Eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre a questão, né? Dessas pessoas todas em volta desse grande festival que é o Moistórico. Então, a gente trabalha com 150, 200 pessoas, né? Que é a nossa equipe de trabalho dentro do festival, né? Durante todos esses dias, na pré-produção e durante o festival. E a gente tem muitos parceiros e fornecedores em Santa Maria. A gente também tenta movimentar alguns pequenos negócios que tem na área rural de Santa Maria, próximo ao Balneário, né? Então, para tentar fazer girar essa economia também, desde o pequeno produtor ao macro, que são os outros fornecedores também, né? Fornecedores, né? Prestadores de serviço e o público, né? Quer dizer, é um coletivo, né? Muita gente envolvida. Queria que você falasse, então, sobre a programação paralela, né? Que vocês estão mais por dentro aí, o que vai ter lá de atração? Certo. Na primeira programação paralela que a gente tem, na verdade, é no dia 14, agora, dia 13, perdão, dia 13, quarta-feira. É o Conecta Morrostock. Ele acontece em dois espaços aqui em Porto Alegre, que ele, na verdade, é um painel que reúne vários produtores culturais e pessoas do negócio da música dentro do país, né? Dentro do Brasil inteiro. Então, vem gente de São Paulo. Na real, também vem gente do Uruguai também. A gente está trabalhando com o pessoal da Sim. A gente vai ter uma mediação dessa mesa com a Carla do Simpla, né? Que está em parceria com a Marquise na produção e do Morrostock na produção desse evento. E eu vou estar presente também nessa mesa como produtor cultural com o Festival Porongos. A gente vai ter a Mari Martínez também representando a Marquise, o Paulo Zé do Morrostock, o Guilherme Tissen também do Agulha. E aí a gente vai ter três etapas, basicamente, desse projeto, né? Acontece a primeira anulinha, que vai ser a mentoria para 14 projetos que se inscreveram previamente. Aí a gente vai dar essa mentoria para eles em relação aos projetos culturais inscritos. Depois a gente vai para o Agulha. E aí no Agulha acontece um happy hour e depois acontece um bate-papo aberto, que aí o pessoal pode também, os ingressos estão disponíveis no Simpla, é gratuito. É só o pessoal entrar no link. A gente tem o evento, também organizado pela Marquise, o Conecta Morrostock. É só procurar que acha fácil. E ali tem o ingresso pelo Simpla, onde você consegue retirar esse ingresso e fazer essa participação de um bate-papo mais aberto. Maravilha, gente. Parabéns por essa iniciativa aí, né? Morrostock, 40 bandas, convidadas, muitas atrações. O pessoal confere lá no site. Obrigado por participarem aqui do Radar. Garante aí o teu ingresso para o Morrostock. O meu já está na mão. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com o Radar aqui na TV Pública do Rio Grande. Segura aí. Música 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 Vão ao chinês, vão ao chinês Latia o motor, voando, menos mal Se fosse bombo, mas era arruador Vão ao chinês, vão ao chinês Latia o motor, voando, menos mal Se fosse bombo, mas era arruador Tá fresquinho, doutor? Vai mais um, meu senhor Tá fresquinho, doutor? Vai mais um, meu senhor Tá fresquinho, doutor? Tá fresquinho, doutor? Vai mais um, meu senhor Tá fresquinho, doutor? Vai mais um, meu senhor Tá fresquinho, doutor? A história aconteceu no século passado Ali, no centro da cidade Local muito bem frequentado O melhor pastel da cidade O melhor pastel da cidade Só que não Foi no chinês, foi no chinês Batia o motor O ador lembrou os mal Se fosse como, mas era roedor Foi no chinês, foi no chinês Batia o motor O ador lembrou os mal Se fosse como, mas era roedor O sabor era maravilhoso E todos queriam sempre mais Mas o grande segredo do prato Era o que tinha no quartinho de trás Era o que tinha no quartinho de trás Era o que tinha no quartinho de trás Depois o proprietário foi mancar com a nossa sorte Uma lotérica na zona norte Não tô comprendo, não tô comprendo Não tô comprendo, não tô comprendo Não tô comprendo, não tô comprendo Não tô comprendo, não tô Não tô comprendo Flamengo de chinês, flamengo de chinês Batia o motor O ador lembrou os mal Se fosse como, mas era roedor Flamengo de chinês Flamengo de chinês Batia o motor O ador lembrou os mal Se fosse como, mas era roedor Patel de rato Tarcísio Smeiras Band Superstars Aqui no radar Vamos conversar com esses jovens aqui Cara, e os figurinos extravagantes aí Tão de pele nova e por que, Marni? Não que a tua gravata não seja, né? Da margarida extravagante Cara, eu não sei, te resolveu hoje Trabalhar no banco Apelar um pouco Ainda bem que foi apelar e não apelar, né? Já te vi em situações constrangedoras, né, velho? É que não pode A gente recebeu um papelzinho Que não podia falar palavrão Entrar apelado Isso, isso aí Isso aí é um programa de respeito, velho Sim Tu sabe, né? Tu te apresentava lá no Daltron Cavaleiro, né? Daltron Cavaleiro lá Então é a mesma onda, né? Velhinho, velhinho deve estar no céu agora, né? Cara, diz pra gente como é que surgiu aí, né? A banda Como é que Com que proposta, né? A Tarcísios Surgiu Cara, a banda surgiu lá em 93 1993 Banda de velho Então Ela surgiu com o propósito de Alegra, agorizada É A banda surgiu Numa festa fantasia, né? Festa, assim, caseira No pátio, numa casa E aí tinha uma banda tocando Aí deu um intervalo da banda A gente pegou os instrumentos Começou a misturar uns bregas Com rock Trem da alegria Com o amado Batista E aí foi indo a banda Já trocou várias vezes de formação E eu sou o cara que Ainda existe aí, né? E essa agorizada aqui O Ricardo Biscoito aqui Já tá há um tempão na banda Já tá uns Que uns Mais de 5 anos, né? Luiz também mais de 5 Esse que é o jovem rapaz aqui Novo na banda Moçou ele A véia é tu mesmo, né? É, a véia sou eu Não adianta Cara, e essa mudança de visual aí de você Se reflete também no repertório? É Não necessariamente, cara Porque Nossas letras continuam Saiu um pouquinho da safadeza das letras Assim, mas Continua meio safadinha Assim, sabe? Aham Mas vocês Depois lá do Fabio Júnior Sacanear vocês lá no programa Vocês também Começaram a fazer mais releituras Isso aí, né? Sim A gente pra poder se adequar Ao mercado aí Pra poder tocar em bar E coisa assim A gente meteu Bastante releitura No repertório, né? E assim que a gente tá conseguindo Fazer show por aí Porque Tá difícil, né? Sim, sim, sim Tá complicado Cara, me diz uma coisa Vocês se imaginavam Tocando no carnaval Tocar no carnaval Em Santa Catarina E aqui em Porto Alegre Viu vocês aqui Em cima de um carro aí, cara? Cara, eu realmente Nunca imaginei isso, cara A gente participou do Ficamos num trio elétrico Ali na Lima e Silva Isso E aí Metemos terror ali Tocamos Amado Batista Uns O que mais? É, até a Tim Maia, cara Até o Jorge Benjore, pá Com as musiquinhas Isso aí Estraficar Fui emocionado, assim Aí a galera aqui Muito tri Cara, tocaram aí Tio Me Dá um Pão, né? Que é essa aí Antiga, né? No tempo da insanidade O Marnie tinha uma banda punk, né? Chamava insanidade Já tinha essa música aí Tio Me Dá um Pão Subia lá a Ipanema, né? Com uma fitinha debaixo do braço Pois é, cara E tocava na Ipanema, né, cara? Te lembra disso? Hora do Demo Isso aí Programa Hora do Demo E não a insanidade Era uma banda punk Que eu tinha, né? E a Tarcísio Meia Que surgiu daí também Porque nos ensaios Ficava todo Em vez de tocar sério O Grisado começava a rir Começava a contar piada Daí foi surgindo Umas ideias, assim Daí Cara, e vocês sempre tiveram Um destaque, né? Na imprensa E também na TV, né? Tocaram lá na Regina Casé São velhos, né? Tocaram na Regina Casé Naquele programa que tinha Sim, né? O Tarcísio Meia Que bancava tudo Banca tudo pra nós Banca tudo pra vocês Até hoje Tá certo Brincadeira, mas É, que apareceu lá em 95 Na Regina Casé Agora Até uma vinheta Novo Esporte Novo Esporte Uma vinheta, cara O tiozinho lá Tocou o time Me dá um pão na vinheta O tio do jogador Veio pra São Paulo Daí começou a tocar musiquinha O tio, o tio, o tio Foi legal Cara, e lançando Esse single novo aí, né? Do pastel aí Como é que é? Flango chinês Flango chinês Bah, cara Se vocês for me lembrar Esse caso aí, né, velho? Eu comi esse pastel aí Do chino Tu comeu esse pastel? Comi, velho Comi Na época, assim, eu achei estranho Eu vi que de vaca não era Mas estão gravando Cara, foi um pastel Diz a lenda que A lenda não Foi real, né? Que era muito bom o pastel Assim, a galera fazia fila Vinha do interior Pra comer o pastel do cara Era limpinho Os bichos eram limpinhos É, os bichos eram limpinhos É, os bichos eram Creio eu Que o cara criava Parece que era com o dogo, né? Os bichos mais Mais macios, né? O costume deles lá Da China, lá De repente Ele tentou fazer aqui, né? Ele sabia que era proibido Mas ele fez E um pouco Deu certo, né? Outro pouco Depois foi vender bilhete, né? No centro Sim, vendeu bilhete Não, uma lotérica Também encontrei ele Uma lotérica Acho que ele comprava Da lotérica e vendia no centro Isso aí Cara, o que a gente vai ouvir aí Pra finalizar o radar? Ah, deixa eu só avisar o do clipe Aviso do clipe, não? É, a gente lançou o clipe Tá lançado o clipe Tá lá no nosso canal No YouTube E é bem legal Flango Chinês O nome da música Tá em tudo que é plataforma E vamos embora Vamos meter E vamos embora O que vai ser pra finalizar, então? Cara, de tanto falar em Fábio Júnior A gente vai tocar uma música Que o Fábio Júnior também canta, cara Beleza, então O radar de hoje vai ficando por aqui Tem reprise dessa edição Às 11h30 da noite A gente confere, então Mais uma com o Tarcísio Meiras Band Valeu a companhia Uma ótima noite Tchau 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 Adoro esse sorriso pouco Na tua cara de assustada Enrosco meu pescoço E não queira mais pensar em nada Pense 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 em nada Vamos lá, galera do radar Vamos levantar das cadeiras aí Vamos dançar Uh Eu enrosco meu pescoço Dá um beijo Um beijo que dou Queixo xerra Um beijo Um beijo Que dia tá nascendo Ele não se amando Pra curtir com ele Eu adoro esse sorriso pouco Na tua cara que assustada Enrosco meu pescoço E não queira mais pensar em nada Pense em nada Pense em nada Pensa em nada Pensa em nada Pensa em nada Faz com meu pescoço e dá um beijo Faz com meu pescoço e dá um beijo